Todas as mulheres As melhores, as milhares Pelo tempo Todas as mulheres Todas as mulheres Irmãs, namoradas Professoras Mal amadas Mães, amigas Todas as mulheres Todas as mulheres Dores do parto, da dor Da vida, do gozo, da cama Dos seios, do leite e do amor Princesas, senhoras mucamas Pelos livros e citações Nos ritos, religiosos Que trajetória Por toda a história Os mãos da memória E o mundo, a vitória De todas as mulheres Feliz Feliz Linfas Ferticeiras As amantes Estrangeiras Bailarinas Todas as mulheres Todas as mulheres Todas as mulheres Silvias Esmeraldas Anas claras Maras cláudias Margaridas Todas as mulheres 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 Amém.